Música Basta olhar as imagens para perceber que por aqui a situação não é nada fácil. Em meio aos animais, ao lixo e à sujeira, este homem construiu um lugar para morar, principalmente por ele pouco falar e não possuir nem sequer um documento de identificação, os moradores próximos pediram ajuda à assistência social que esteve verificando a realidade. Música É um senhor que há dois, três anos está na cidade e chegou na nossa cidade e a gente não sabe, ele não se pronuncia, não fala, não tem documentação, então hoje ele está morando num barato, numa situação que não dá para permanecer naquele local, onde tem muita mosca, ratos, é uma vida desumana que ele está levando lá. Mas nós estamos faz uns três meses no caso já, fizemos matéria, colocamos a foto dele nas pessoas perdidas, não aparece ninguém. Música Música Uma que as pessoas ali não podem ficar, porque nós temos até uma empresa ali que nos impede a deixar ele ali, porque tem um incubatório próximo, uma empresa que vende produto para fora, para os europeus, isso pode ser cortado um projeto grande por causa de uma pessoa, mas primeiro nós estamos pensando nele, a intenção é cuidar dele, mas se não houver isso nós vamos ter que tirar a força, levar para um hospital, fazer um tratamento, dar um banho adequado nele e daí sim cuidar dele, quem sabe uma casa lá, se nós acharmos uma família é melhor. E muitas pessoas que levam comida para ele lá, eu sei porque eu trabalho há 15 anos com as pessoas, uma vez que tu quer dar um prato de comida, uma vez que tu ajuda com que ele fique ali. Então ajudar tem várias maneiras, a maneira de repente agora seria, não digo negar a comida, mas convencer a ele para se tratar e para ir em um lugar mais seguro e melhor. Para você, minha cabeça está na água, mas eu estou respirando bem, você é louco e eu estou fora de minha mente, porque todo de mim...